Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A passagem de água no quilômetro 410 da rodovia era o seu irmão. O homem compareceu no departamento médico legal de Pelotas para realizar o reconhecimento formal da vítima.